Pessoal, sexta-feira à tarde, dia do funcionário público aqui em Curitiba. Eu aproveitei para vir fazer essa gravação aqui para vocês, num lugar um pouquinho mais bucólico, mais tranquilo. E a ideia hoje é gravar alguns dos vídeos da próxima semana. Nós continuamos lá com aquelas nossas dificuldades técnicas que vocês já perceberam aí. Mas vamos tentar falar um pouquinho, avançar na nossa discussão de sistemas de informação, falando um pouquinho agora de sistemas de informação para gestão da cadeia de suprimentos. Mas antes da gente poder falar especificamente de gestão da cadeia de suprimentos, a gente precisa entender o que é a cadeia de suprimentos especificamente. E para isso eu vou aqui tentar acessar alguns dos slides que eu tinha preparado para vocês. Vamos ver lá. Primeiro, o que é a cadeia de suprimentos? Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando conjuntamente em regime de cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais. Na verdade, esse fluxo de matérias-primas acontece principalmente entre os fornecedores e a própria empresa. Fluxo de informações acontece entre fornecedores e a empresa, mas também entre a empresa e os seus clientes. E a gente tem um fluxo de produtos que acontece entre a empresa e os clientes. E em alguns casos, hoje, como isso a ser mais frequente, a gente tem também o que a gente chama de logística reversa, que é um fluxo de produtos de volta dos clientes para a empresa e para os fornecedores da empresa, eventualmente, quando acontece algo de errado, de repente o produto foi entregue de uma forma equivocada, não era o produto que o cliente tinha solicitado, ou, em outros casos, quando o produto precisa de uma manutenção, ainda em período de garantia. Em outros casos, ainda esse fluxo reverso, de logística reversa, ele pode ser decorrente já de uma necessidade de você fazer uma recuperação do produto ao final do seu ciclo de vida. Essa é uma preocupação que está começando a ser cada vez mais usual na nossa sociedade. Nós hoje já temos legislação, por exemplo, que exige que vendedores de pneus, para poder vender pneus novos, recuperem os pneus velhos. Não queremos mais que os pneus velhos dos carros vão parar dentro dos rios ou dentro das baías das nossas cidades. E uma forma de evitar que isso aconteça é justamente definindo legislação que obriga os envolvidos com a logística, com a cadeia de suprimentos de pneus, que a gente tenha mecanismos que façam com que eles se encarreguem de fazer essa recuperação de um produto já degradado, mas que precisa receber a destinação correta. Uma série de outros itens também estão aí na mira dos nossos legisladores, quer dizer, a sociedade está preocupada com baterias e por isso a gente cada vez mais procura dar um destino correto a baterias e pilhas ao final de sua vida útil e assim por diante. Nós devemos ver nos próximos anos uma preocupação também com a gestão da cadeia de suprimentos, pensando também nessa logística reversa. Então, esse fluxo, entenda-se que existe um fluxo de matérias-primas entre fornecedores e as empresas que vão converter essas matérias-primas através de seus processos em produtos acabados. Existe uma gestão da cadeia também que envolve esse fluxo das empresas para os clientes. depois ainda existe uma logística reversa, em muitos casos, utilizada para produtos no final da sua vida útil ou quando eles apresentam defeito e que precisam voltar para ser reparados ou para que se dê a destinação definitiva, correta e definitiva. E todo o fluxo de informação, tanto no que a gente chama aí na direção downstream, direção corrente abaixo, fornecedores para a empresa, para os seus clientes, como upstream ou corrente acima. A gente sempre faz essa alusão aí ao que acontece com o rio. Então, a gente fala na logística e na cadeia de suprimentos ajusante na direção da foz do rio ou amontante na direção da nascente. Então, quando a gente fala em uma logística amontante, nós estamos pensando da empresa na direção dos seus fornecedores. Se a gente fala em uma logística ajusante, nós estamos pensando nessa logística que envolve os clientes. Gestão da cadeia de suprimentos, então, é essa coordenação de todas as atividades, de fluxos de matérias-primas, produtos e informação, envolvendo os diversos elos que estão, de alguma forma, associados à produção do que quer que a gente esteja tentando fazer chegar ao cliente final. Os sistemas que se propõem a fazer essa gestão da cadeia de suprimentos são o que nos interessa hoje. E aí, o que normalmente se espera desses sistemas é o que a gente mostra nessa próxima tela aí. A gente conseguir fazer uma previsão mais adequada, mais ajustada, mais refinada da demanda. Quanto melhor a gente conseguir fazer a previsão de demanda, melhor a gente consegue coordenar as nossas atividades de produção e de logística também. Melhor a gente consegue garantir que está fazendo o produto certo, na hora certa. Aquelas coisas que a gente sempre discute aí. O produto certo, na hora certa e no lugar certo. Isso tudo depende de boa previsão. E para ter melhor previsão, a gente precisa de melhores dados que possam ser convertidos em melhor informação e que, portanto, possa ser convertido em melhor decisão, como nós já discutimos antes. Um outro aspecto importante de um sistema de gestão de cadeia de suprimentos é a gente pensar na otimização da rede logística. A gente tem aí, e o que seria essa rede logística? Caminhões e outros veículos utilizados para o transporte entre empresas, mas também, quando a gente pensa em transporte, mas também a movimentação dentro da própria empresa. a gente já viu isso aí sendo feito até em alguns dos vídeos que a gente mostrou para vocês antes. Em alguns casos sendo feito por robôs, mas em outros casos sendo feito por pessoas que estão levando matérias-primas ou produtos de um lado para o outro. E quanto mais a gente conseguir otimizar esse processo, menos esforço é gasto em atividades não produtivas e, portanto, menos custos agregados ao processo produtivo. Então, otimizar nesse caso significa obter mais eficiência dos nossos processos logísticos. Fazer o planejamento do transporte faz parte, inclusive, dessa otimização da rede logística, você conseguir planejar o transporte da forma mais eficiente para garantir que você não tenha veículos se deslocando com menos carga do que deveriam, mas também para não fazer deslocamentos nos veículos errados. Tem alguns veículos que seriam mais indicados para grandes volumes, outros para menores volumes, para a gente conseguir acertar, planejar direitinho que tipo de equipamento, que tipo de veículo utilizar para cada tipo de transporte. E, por fim, o planejamento e sequenciamento da própria produção, da operação produtiva em si, que deve levar em conta uma série de informações para conseguir se ajustar melhor à demanda, para conseguir fazer essas coisas que já aparecem, inclusive, nos itens acima. Eu planejar uma produção mais ajustada ao que o mercado está demandando, eu planejar a produção mais ajustada à capacidade que eu tenho disponível no momento e à minha previsão de demanda futura e assim por diante. Então, a tarefa, as atividades que precisam ser feitas por um sistema de gestão da cadeia de suprimentos são tarefas sofisticadas, ele é um sistema muito abrangente. Muitas vezes é um sistema que consiste em uma evolução ainda ou em uma etapa posterior àquela que nós já discutimos dos sistemas de gestão integrada. Porque os sistemas de gestão integrada eram sistemas que funcionavam dentro de uma empresa. E o sistema de gestão de uma cadeia de suprimentos, ele envolve o que acontece dentro da empresa, mas ligando e interligando com outros processos interdependentes realizados pelos fornecedores e pelos clientes também. Então, eu recomendaria para vocês, talvez agora seja um bom momento para a gente fazer isso, pensar em todas as atividades que precisam ser coordenadas, não só dentro da empresa, mas também com clientes e fornecedores para garantir que a gente consiga essas coisas. Uma melhor previsão de demanda, um melhor uso, um uso mais racional da nossa rede logística, um melhor planejamento do transporte e um melhor planejamento da própria produção na nossa empresa. Dito isso, eu tento voltar lá, vamos ver se eu consigo voltar aqui para a nossa câmera inicial. Eu considero que gestão da cadeia de suprimentos é uma das atividades mais importantes dentro das empresas nos próximos anos. Até muito recentemente, a gente estava preocupado em organizar a casa, organizar a empresa e organizar as diversas atividades que precisam ser realizadas dentro da própria empresa. Isso muitas empresas já conseguiram fazer, outras ainda estão tentando fazer de uma forma adequada, mas hoje o desafio passa a ser como coordenar as atividades da empresa juntamente com as atividades de fornecedores e clientes e obtendo assim melhores resultados, não só em termos de eficiência, fazer certo, mas também em termos de eficácia, fazer a coisa certa. Voltamos em seguida.